E aí, jangada, tudo bem? Como é vocês? Bem-vindos e volta pra mais Forbidden West. Sai da minha frente, cara. Não, tu não viu nada. Eu tô andando no rio. Vamos seguir ele de volta, então. É isso que a gente tava fazendo a última vez que falei. Carilha, pega a frente. Passamos? Cara, eu preciso que tu venha mais pra cá. Cotá-lo? Por favor? Sério, meu? Então tá, você vai fazer eu matar os bichos, né? Eu não queria matar os caras, mas ok? Aqui. Aqui. Não. Então, esse aqui com o escudo. Tem outro ali com o escudo. E foi todo mundo. Aí, tu voltou a se mexer. Tá. Vamos correr pra cá, então. Então é rápido, meu. Lá em Alta Rocha, você disse que os rebeldes têm se movimentado por aqui há dias. Quando o Tecote finalmente perceber que tá em minoria, o vale inteiro terá sido tomado. Se não fosse pelo bem do resto do clã, eu ia adorar. Vai ter mais rebeldes aqui na frente, né? É aqui, o baluarte. É aqui, o baluarte. Quando eu estiver pronta, que eu anuncio a gente. Pode anunciar a gente. Eu tô pronto pra tudo. Os rebeldes ali atrás não iriam ver isso? Vai ver muito perto. Eu tinha que ter que cortar as minhas unhas com a outra mão. Esperava que eles não fossem respeitar a autoridade tanto assim. Aquilo ali é pra puxar ou pra escalar? Vamos ver no que dá. Isso aí, vamos correndo, cara. Será que correr com o braço só é difícil? Ele não faz parecer. O que? O que? Uma forasteira e um delegado mutilado. Que espetáculo! Me lembro o lugar onde eu cresci. Nunca soube o que era pior. Será quando me evitei? É... As coisas podem sempre ser piores, né, Eloy? E aí, soldado? Abra a cabine. Tecote! Olha, deve ser difícil, mas Patos consegue aprender a lutar com o braço só. O filho pródigo ao clã do céu torna. Benção aos 10. Benção. O seu chefe ordenou o despacho imediato de desafiantes para o Korut. Viemos confirmar que os seus não se perderam no caminho até o bosque. Eu entendi. A regala deu no chefe um golpe e tanto. Se ele mandou vocês dois de mensageiros. Essa aqui bateu o campeão da regala, Grada, na embaixada. Ela lutou com honra. Eu tive a sensatez de barrar meus soldados da embaixada. Esses caras são tipo uns clã, hein, bom? Eu tenho a sensatez de deixar meus desafiantes em casa. Se precisarem lutar, vai ser bem aqui. Defendendo nosso clã, nosso clã. A muralha não vai protegê-los. Não das máquinas que a regala controla. E elas já estão bem perto. E das caras com escudo. O que você sabe das batalhas que o Baluarte aguentou? Das marcas de sangue nas rochas? Eu sei que ele não deveria ser o escudo de um covarde. Bem na ferida. Esse cara é teu irmão, né? Esse cara foi um grande guerreiro. Mas isso passou. Avise ao chefe Recaro. Com todo o respeito. Os nossos desafiantes vão ficar aqui. Enquanto nós tivermos toda a proteção do Baluarte. Você sabe o que significa, né? Eu tenho que destruir o Baluarte? Feito. Baluarte, se não tiver Baluarte para proteger, eles não tem como ficar aqui. Vai ser difícil com os capangas aqui. Você está me ouvindo? O que são esses peitos ali no chão? Enquanto nós tivermos toda a produção do Baluarte, ele disse. Espera aqui. Preciso olhar a muralha mais de perto. Não é que ela vai destruir o Baluarte mesmo? Para quê? Nossa, eu estava brincando? Bom. Vendedor de comida. O que é isso aqui? Pintor! Ah, eu posso botar minhas... Pinturas? Pinturas? É. Deu. Indicadora. Preciso descer até a base dela para dar uma olhada. Cadê? Pintor. Alguma coisa. Arena. Herbalista. Seu depósito. Bancada. Tem um coiseiro aqui. Esse parque é um de arma. Vamos no armeiro primeiro? Armoreiro. Não armeiro. Armeiro vem de arma. Armeiro vem de arma. Tu tem alguma coisa melhor que a azul? Não, suas roupas são todas azuis. Ataque crítico. Limite armadilha. Dando corpo a corpo. E agora... Aqui torcer para ser um coise de arma. Tem socos de neve nos meus cílios. Não, é um cozinheiro. Então o que que era aqui? Tintureira. Ah, tá. Eles não vendem armas aqui. Pena. Eu tô feliz com a minha armadura. Apesar de não poder dar upgrade nela. Tá, é aqui do lado. Então... Vamos aqui por debaixo. Antes que eu pule da montanha. Eu preciso me afastar um pouco da muralha. Pra conseguir analisá-la direito. Avante! Vamos lá. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant eu achei que eu tava arrombando o baú eu consigo tirar essas pedras errou ok bom vamos explodir a casa dos caras então não deveria ter me desafiado use o elevador minha lança bem da hora eu só tenho uma lança eu não posso mais fazer explosivos eu tenho que passar no meu depósito então com licença onde é que é o depósito marca com coisa pra eu poder ver porque eu tô perdido aqui do lado tá aqui e abastecer abrir e abastecer de novo fogueirinha salvamento rápido ahn cotalo cadê tu cara what the fuck ele tá lá embaixo o que que ele tá fazendo lá embaixo como é que isso aqui funciona com o planador e aí cara eu preciso da tua ajuda pra destruir a muralha o que então você tá fazendo decote disse que não enviaria os desafiantes enquanto tivessem a proteção do baluarte né nem me lembra então é só derrubá-la bateu a cabeça enquanto descia é sério tem alguma coisa do velho mundo presa lá dentro e tem um núcleo de energia eu posso explodir se eu penetrar a primeira camada de rocha e metal se o que você disse fosse verdade só com um canhão que a gente ia conseguir tem razão e você disse que os rebeldes desmontaram canhões de máquinas lá no vale vamos lá não você não vai me arrastar mais pra essa loucura boa sim vai querer desafiá-lo como aquele arrogante lá em cima e agora cara é não compara ele ao irmão dele eu acho que o irmão dele é o família e depois vai ser só nós dois contra todos eles bem isso é bom te falta juízo mas não te falta coragem então é enquanto ao tecote eu só tenho duas fluências de super perfuração que droga e depois pois é se a gente sobreviver a esse seu flamo talvez eu te conte vou cobrar depois é acho que os rebeldes ganharam muito mais poder de fogo é é um mamutis bicho da hora que bom que eu tenho a minha flecha de super penetração você queria um canhão aquela coisa tem vários mas não vai ser fácil de derrotar especialmente com isso eu cuido do grandão você foca nos outros hum vou logo atrás deixa eu ver ali tem um ali tem um lá tem um o que que é aquilo ali um canhão devastador pode me ajudar tá ela não vai sofrer muito com fogo marcar alvo também o que que ele tem ele é fraco a gelo interessante que nós estamos num lugar de neve as presas são removíveis ele tem uma bolsa amplificadora que pode explodir uma bolsa de flama que pode explodir uma viga de suporte de cabana que pode explodir a explosão é impacto arma usável o que que é isso? canhão de plasma ok lá tem outro dá pra derrubar aquilo ali um explosivo um explosivo borrifante de gelo não que foi agora? que foi agora? que foi agora? É isso aí, senhor. Nossa Ok Mais Au Ah, droga Por pouco, por pouco Não saiu meu ataque surpresa E eu fiquei preso na árvore Mas dá só Bastantes lanças Melhor conferir se tem algo que eu possa usar pra abater esse monstro Não foi que foi de ajudar Gelo Presas são removíveis O clã do céu vai cair A gente vai para o nosso bote E os clãs irão entrar na linha E aí O que é isso? 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 Não posso mais montar armas de gelo. O cara bugou em cima do bicho. Ele tá pegando fogo. Aqui tem um canhão destroçador. Oi, lindeza. Deu. Depois de recuperar meu anjelo. Acabou, seus compártires. Contato! Acaba com eles. Escobar! Escobar! Vamos lá. Vamos lá. Agora eu pego mais frutinhas. Olha que canhão. Caiu o canhão de plasma do bicho. Vixe! Ele atirou uma delícia. Resprei a água, resprei a água. Ah meu, tu fez bastante coisa. Olha quanta gente tu matou com um braço só. Viu só? Não desista de si mesmo. Ok. Minha bolsa de fruta sai no máximo. Olha quantos materiais da hora. Não vai ser fácil arrastar esse trombolho até o baluarte. Aqui. Eu estou motilado, mas as costas estão boas. Valeu, cara. Meu Samuel! Tu não consegue fazer muitas coisas. Eu quero pegar o resto dos baús nesse lugar. Pode ir. Tem um azulzinho pra cá, não tem? Tem. E tem um roxo lá em cima. Entra aqui. Eu disse, entra. Tem um roxinho aqui. Acho que foi tudo. Tem um roxo. Você acha mesmo? E essa coisa da conta do recado? Vamos saber em breve. E a plasma ainda. O outro canhão acabou tão rápido assim. Vixe. Fruta. 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 Ok. De volta para o baluarte. Fruta. da neve. Dá um salvamento aqui. Coisa da hora. Matei um mamute gigante. Eu tenho que dar um jeito de aumentar minhas lanças. Não sabia que dano explosivo era tão bom. Não sabia que dano explosivo era tão bom. Tá. Futa das neves. Futa das neves. Não. Futa das neves. Com licença. Eu sei. Mas você não precisa só de um canhão. Precisa de um milagre. Deixe isso comigo. Milagre é o nome do meio, cara. Ok. Preciso explodir umas pedras. Vamos destruir uma fortaleza pelos nossos próprios motivos egoístas. Nossa. Isso não é impressionante? Duas crianças brincando de cerco. Será que não deixaram o baluarte chateado? É sério. Parem de passar vergonha. E deixem em paz a coitada. Que? Todo mundo se veste que nem o Conan aqui. Todo mundo se chama de selvagem. Louco isso. Vocês estão tentando mostrar que ela é do bem porque ninguém morreu. Ela só destruiu uma cidade. E a proteção de várias pessoas. Isso é de menos. O importante é conseguir o que tu quer no final das contas. O que que você fez? Chega de se esconder atrás da muralha Tecote. Hora de se unir ao Recaro. Não. Nunca. Nós vamos refazer tudo imediatamente. Vocês não estão seguros. Se o baluarte não protegeu eles de um único canhão que tirar da regala e o exército de máquinas. Hum. O único método seguro é se unir ao seu chefe contra a regala. Você decretou que não enviaria desafiantes enquanto o clã estivesse protegido no baluarte. Envie os desafiantes agora. A não ser que a sua palavra não conte. Envie os desafiantes. De novo. Sem gritar e sem nada para amplificar o som. Se escutar lá de cima. Da hora. O que vai ser desse lugar agora? Ah. Devia ter pensado em sonhos sem se explodir né. Mas é melhor que viver separados da tribo. Como peões nos esquemas tolos do Tecote. Mas se quiser saber como eles estão. Fala com a Chera. Acapelando o clã. Se alguém tiver precisando de ajuda. Ela te fala. Tá. Vou lá então. Então eu já vou indo. Vai ser bizarro chegar ali e fazer sorte com essa. Ah então foi tu que explodiu nossa muralha né. O desgraça. É. Agora nós precisamos de ajuda porque alguém destruiu a muralha. Sim. Fui eu. Eu te odeio. Ai ai. Ura 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 ura. Talvez eu devesse ir lá em cima. Vê se todos estão bem. E achar essa talca pela Gerra. Agora tu se importa né. É uma boa ideia reabastecer antes de sair de novo. Isso é uma boa ideia. Se eles te permitirem aqui em cima né. Olha. Pra falar a verdade. É. Não deixaria tu entrar. Depois de tu usar a minha casa assim. Olha aí a coraceira que o... É. Eles já estão comentando. Aqui. Ahn. Opa. É o outro botão. Opa. É o outro botão. Tá tudo em ordem. Mais peças. O que que tu tava oferecendo pra vender? Ervas? Não. Eu tô cheio de poção. Mas eu posso te vender... Isso aqui. Ó. Da hora né. Um pouquinho mais dinheiro agora que tua casa precisa. E pior que agora liberou um monte de quest né. Vai ver porque alguém destruiu a casa deles. E o irmão vai sobreviver. Não sei quem foi. Uh. Permitam-me. Vai estar no depósito se eu precisar. Hehehehe. Vou roubar a coisa de vocês e depois eu destruir a muralha. Ah. Que coisa de coisão. Vixe. Peraí. Eu tô no lugar certo? Ah não. É pra mim voltar pra cá. Tô completamente no lugar errado. achei que era aqui em cima que eu tinha que ajudar as coisas depois disso, né, mas não é não é não é continuar ela tá com a gente pode passar que bom que eles me aguardam eu vou falar com eles no próximo episódio yeah então tá jogado, eu vou ficando por aqui se inscreve no canal para os vídeos assim, dê um like, dá um gostei dê nos comentários, compartilha com os amigos com os inimigos, com seja lá quem for e até a próxima, tchau 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 tchau